Top 10 Mulheres Que Você Duvidaria Que Existissem A Menor Mulher Do Mundo Joji Andi é apenas um pouco maior do que uma garrafa de refrigerante, dando-lhe a posição de a menor mulher do mundo. Medindo apenas 76,2 cm, ela nasceu com uma condição chamada acondroplasia, que é um tipo de nanismo. Joji, sendo a menor mulher do mundo, tem consideravelmente sorte, pois a maioria das pessoas com acondroplasia são desproporcionais e vivem desconfortavelmente. Erika Irving Erika Irving é uma das mais altas transexuais trabalhando como modelo hoje em dia. Medindo 2,32 m, ela já participou de diversas capas de revista. Entretanto, a vida nem sempre foi fácil quanto se pensava. No passado, com vergonha de sua altura, tentou ainda regimes extremos para tentar diminuir seu tamanho. A tentativa quase a matou, e a lição foi aprendida. Hoje, Erika trabalha como personal trainer e se dedica em ajudar pessoas a melhorar seu físico. Rainha de Copas Kathy Jan tem usado espartilho desde os seus 12 anos, com o propósito de ter uma cintura menor. Durante sua vida com espartilho, ela foi capaz de reduzir sua cintura a incríveis 38,1 cm. Usando espartilhos 24 horas por dia e conhecida como Rainha de Copas, Kathy alcançou a fama após ter quebrado o recorde da menor cintura do mundo. Acha Mandela Acha Mandela é a rapunzel da vida real, com seu cabelo medido em incríveis 5,79 m. Em 2008, ela quebrou o recorde tendo o maior cabelo do mundo. Esse incrível tamanho de cabelo foi conquistado após 25 anos, depois de Acha ser diagnosticada com câncer. Inacreditavelmente, Acha foi capaz de cuidar de seu cabelo durante o tratamento de quimioterapia. Acha mantém seu cabelo em dreads para facilitar o cuidado. A maior cintura do mundo. Miquel Ruffinelli era uma mulher de tamanho normal, medindo 1,62 m e pesando 81,646 kg, até dar à luz a seu primeiro filho e ganhar aproximadamente 25 kg. Conforme foi dando à luz aos outros filhos, sua cintura continuou a crescer. Hoje, a circunferência de sua cintura tem incríveis 2,43 m. Para manter esse posto, sua dieta é baseada em 5.000 calorias por dia. Aneta Flórczyk. Aneta Flórczyk é conhecida como a mulher mais forte do mundo. E já ganhou o campeonato da mulher mais forte do mundo mais vezes do que qualquer outro competidor. Nascida na Polônia em 1982, manda bem também em outros esportes, como patinação artística. Com sua incrível força, ela é capaz de suspender um homem acima de sua cabeça. A mulher mais tatuada do mundo. Julia Nilsi teve uma vida normal até seus 35 anos de idade, quando foi diagnosticado com porfíria. Um amigo então sugeriu para fazer uma tatuagem para cobri-las. Como resultado, tem seu corpo 95% tatuado, quebrando o recorde da mulher com mais tatuagens no mundo. Mandy Sellers. Mandy nasceu com uma rara mutação genética, na qual suas pernas nascem deformadas e desproporcionais. Com 7 anos de idade, os médicos recomendaram para que a mutassem sua perna. Mas sua mãe se recusou, numa tentativa de fazer com que ela tivesse a vida mais normal possível. Em 2010, Mandy teve uma de suas pernas ambutadas numa tentativa de que parasse de crescer. Infelizmente, a tentativa foi falha. Maria Cristerna. Maria, querendo provar para si mesmo e para o mundo que ela era uma mulher forte, depois de lidar com casamento arruinado e anos de abuso doméstico, teve sua cara tatuada e cheia de piercings, além de implantes de chifre em sua testa. A advogada formada, seu apelido é Mulher Dragão, mas Maria não é só aparências. Ela trabalha com mulheres que estão tentando fugir de abusos domésticos, e usa a atenção que recebe para o bem. Beshin. Essa modelo alemã possui o título de maiores seios do mundo, com cada um pesando aproximadamente 9 quilos. Olhando para ela, não temos dúvidas que ela passou por procedimentos cirúrgicos. Seus peitos foram aumentados com implantes e gel. Ela compara a experiência de ter seios grandes como carregar crianças ou pneus em seu peito. Recentemente, ela revelou que aumentou seus seios e hoje pesa o incrível 16 quilos. Ela ama a atenção e diz que o único lado negativo é achar roupas que a sirvam. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma